Ai, caraca, nossa senhora, tanto tempo que eu demorei pra chegar de Paris até aqui. Ai, que droga. Beleza, bem, eu acho que eu tô cansado de ser sozinho. A minha vida está um vazio completo. Eu preciso arranjar uma namorada, eu preciso arranjar alguém pra me dar beijos e encostar em meus lábios carnudos e ficar feliz para sempre. Peraí, se dane, cara, eu vou namorar a primeira rata que eu vi na minha frente. A primeira, não tô nem aí, eu não vou ser nem um pouco exigente. Tô aceitando qualquer ratinha que queira namorar comigo, beleza? Mas quem é que... Tem uma ali. Avistei a novinha no grau, sabe o que ela quer. Queijo, queijo. Oi, oi, prazer. Que força é essa? Você que tava cantando? Sim, eu tava cantando porque eu tava te vendo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É essa ratinha que vem e que passa num doce balanço do meu queijão. Ai, que lindo. Você canta bem. Gostei pra caramba. E aí, tudo bom? Tudo bom, ratinha. Qual é o seu nome? Meu nome é Felizbela. Felizbela? Então você é feliz e bela? Oh, adivinhou, hein? Beleza. E você? Meu nome é Jerry. Jerry? Sim. Legal. O que você tava fazendo por aqui? Eu tava procurando alguém para dividir amor. Dividir minha vida e compartilhar momentos. Ah, que legal. Também tava em busca de alguém pra compartilhar essas coisas. Eu nunca tinha visto uma ratinha tão bonita e rosa como você. Ai, são seus olhos. Que lindo. Então, oh, ratinha. Eu estava querendo namorar uma rata. Hum, que rata seria? Eu? Uhum. Tem certeza disso? Esse cara tão lindo e maravilhoso. Você quer namorar comigo? Eu aceito. Ah, me tomem da baixinha. Oxi, o que você tá fazendo aí? Oh, é aqui, ó. Pronto. Ai, rata. Ô, rata, então, é o seguinte. Eu tenho um celular, eu tenho essa coisa aqui, eu tenho isso. E olha quanto queijo eu roubé do restaurante. Ah, eu amo queijo. Eu também. Eu vou até te dar alguns. Toma. Agora que você é minha namorada, a gente tem que dividir as coisas, né? Eu vi que tem uma outra coisa que você toca aí, um banjo. Um banjo. Eu toco banjo. Você sabe tocar e cantar. Calma aí, deixa eu tentar. Qual música você gostaria? Pode ser aquela que você começou a cantar. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É essa menina que vem e que passa no banjo. Balanço do meu coração. Cantei a versão humana. Gostou? Ai, que lindo. Eu comecei até a dançar de alegria. Beleza. Então, ratinha. Agora que nós somos namorados, vamos andar por aí para roubar alguma toca. Roubar tocas? Hum, gostei disso. Tudo bom. No mundo dos ratos, não existem leis de propriedade privada que impedem da gente entrar na casa de alguém e ficar pra noite. Em qual casa você está de olho? Não faço a menor ideia. Toca, né? Que você diz, né? É, mas tô aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Quero te dar um beijinho. Tá aqui. Eita, pai, é mulher maluca. Ai, meu Deus do céu. Ô, 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 rata. Oi. Então, me dá um beijo. Logo. Ai, tia. Ô, rata. Quê? Tu pega o meu celular? Eu? Eu não. Só tem queijo aqui comigo. Eu perdi meu celular. Calma, vamos voltar então pra ver o que aconteceu com ele. Ai, meu Deus. Que estranho, rata. Ué? Eu perdi meu celular, rata. Onde você tava antes? Ué, eu tava por aqui. Eu fui andando pra ali e agora meu celular não tá mais comigo. Será que você esqueceu em casa? Eu acho que alguém me roubou. Me dá mais um beijinho. Me dá mais um beijinho. Ai, ai. Hã? Ô, rata. Oi. Pegaram a minha tesoura. Tesoura? É. Será que você esqueceu junto com o celular? Não, eu tava com a tesoura aqui agora. Depois do celular, eu já tava com ela. Ai, meu Deus. Tem alguém me roubando. Vamos andar mais. Vamos pra lá onde você tava querendo ir. Pra cá, vem cá. Pra que é capaz de ter algumas trocas legais. Tu acha que é um bom lugar? Não, né? Tem uma galinha. Ai, galinha. Será que eu tô alguma coisa? Galinha, me dá ovo? Não sei. Será que ela dá? Galinha, me dá ovo. Galinha, me dá ovo. Olha a galinha. Se der aqui, ó. Ó. Toma. Ela gostou, ela gostou. Ela comeu. Ih, caraca. Ficou bolada. Tá, vamos indo ali pro parque. Pro parque deve ter alguns lugares pra fazer tocas boas. É, bora pra lá, então. Você já namorou alguma vez antes? Ah, só um rapazinho. Há muito tempo. Pouco tempo. Só que nem demoral pra mim direito. Não? Não. Você não gostava dele, não? Eu gostava, só que ele me traiu. Ah. Olha. Ah, ele gostou. Eu tava muito triste. Ela te deu ovo. É ovo. Oh. Me empresta o ovo. Me empresta o ovo agora. Toma. Ah. Não sei nada. Tá. Enfim. É... O rata. Vamos indo aqui pro parque. Me dá só mais um beijinho. Me dá mais um beijinho. Oh, rata. Eu gosto muito de você. Ah. Por que meu banjo tá aqui? Não sei. Tava no chão, ué. Você que pegou e jogou ele no chão? Eu... Ah. Eu... Eu não. Eu já entendi. Você tá me roubando, rata. Por que você tá chorando? Você tá me roubando, só que a Nália. Eu confesso. Eu confesso. Me devolve meu celular e minhas coisas. É porque eu sou doente. Tu é doente? Eu sei que tu é doente, mental. Eu só vou já ouvir falar de creptomaníaca. Creptomaníaca? Creptomaníaca. Creptomaníaca. Creptomaníaca é a pessoa que gosta de comer crepe. Não. É quem gosta de roubar muito. Então é... Sério? Quem gosta de roubar muito? Tem uma doença que faz isso? É. A maioria dos ratos são assim. Creptomaníacos? Sim. Ah, então você tá dizendo que... O rato que rouba... É um cleptomaníaco doente? Justamente. Eu tô tentando achar uma cura pra isso, mas... Eu não tô acreditando. A minha vida inteira eu vivi com... Roubando... Coisas do Tom e de outras pessoas. E agora eu descubro que... Isso é uma doença. Sim, eu sempre roubei queijo. Eu acho que você também tem essa doença. Ai, não pode ser. Eu não quero ser cleptomaníaco. Eu não quero ter problemas mentais. Eu acho que é melhor você se tratar. Mas como que eu vou fazer isso? Tem um cara que eu conheço. Talvez ele solucione o nosso problema. Que cara? É um doutor. Um médico? Uhum. Será que ele tem algum remédio pra curar essa minha doença? Espero que sim. Vamos lá. Eu vou no médico, então. Eu posso deixar aqui você tomando conta das minhas coisas? Peraí, deixa eu anotar aqui no local. Rapidão. Vou anotar aqui pra você pegar. Ok? O quê? Peraí. Aqui. Tá o endereço. Tá aqui? Deixa eu ver. Tá, tá bom. Eu vou lá então, tá? Fica aí com as minhas coisas e toma conta. Beleza, valeu. Te amo, amor. Beijo. Vou lá ver o que tá acontecendo comigo. Eu não sabia. O doutor falou que não tem cura pra clipe tomar um nico. Eu vou ter que fazer psicólogo. Ai, que droga. Não, não, não. É? Cadê a rata que tava aqui? Rotinha! Meu amor? Ela tá ali. Meu amor? Oi? Tudo bem? Ah, que bom que você chegou. E aí, deu certo? Não, ele falou que não tem cura. Cadê minhas coisas? Tá aqui, ó. Toma. Que? Que? Calma aí, rata. Não tem nada. Rata? Ué? Cadê minhas coisas, rata? Rata! Rata! Filha da mãe! Como é que eu fui burro o suficiente pra deixar as minhas coisas com uma cleptomaníaca? Ah, viajei, cara. Agora eu vou ter que ir atrás dela. Rata! Me devolve meus queijos, eu sou filha da mãe. Ah, que droga. Eu perdi tudo. Tchau, tchau.